Música Está no ar o Mac Eventos. Aqui, você sempre acompanha as principais oficinas, encontros e seminários que acontecem na Universidade Mackenzie. Hoje, vamos assistir a palestra de Marcos Nogueira, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, que participou do primeiro Encontro Nacional de Fé e Ciência para o Século XXI. Nogueira fala sobre a teoria do design inteligente, que defende que a criação do universo não ocorreu de maneira aleatória. Acompanhe. Obrigado pelo convite. Como sempre, é muito bom estar aqui no Mackenzie. Eu gosto de considerar, eu acho que também sou considerado da casa. É a minha segunda casa científica, o Mackenzie. A melhor escola, a universidade não pública do Brasil. E é um privilégio grande estar aqui, porque aqui a gente debate, aqui a gente discute. Então, eu estava vindo para essa palestra e estava pensando, se você tem um filho e quer que ele seja doutrinado no materialismo, quer que ele tenha uma chance muito grande de ter aula com um desses pitbulls de Darwin que nós temos aí, que vai fazer uma lavagem cerebral no seu filho, vai dizer que a evolução está mais provada, que a gravidade, não vai abrir para o debate, vai fazer aquele bullying do materialismo filosófico em cima do seu filho, matricule em uma das universidades por aí. Mas se você quer que ele debata, que ele seja exposto à verdade, que ele realmente conheça as duas teorias, que ele tenha a opção de optar, matricule no Mackenzie. A melhor universidade não pública do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a teoria do design inteligente. Essa teoria que tem contra-revolucionado o mundo, que tem abalado as bases do materialismo filosófico, que tem colocado os pitbulls de Darwin na internet 24 horas por dia, a tentar refutá-la. Até nos dias das mães, gente, às vezes eles me linkam nessas discussões, e meu celular não parava de clicar, e blim, 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 é dia das mães, eles estavam lá refutando a teoria do design inteligente. Olha como a teoria está errada, e assim, e tudo mais. É o ouro dos tolos do Eberle, olha isso aqui, e tudo mais. Então, Thomas Kuhn estava certo. Nós já estamos na terceira etapa. Era uma teoria que era ignorada, não valia a pena discutir. Era uma teoria que não poderia ser falseada, então não era uma teoria científica. Então as pessoas não iam nos debates, ignoravam. Mas o debate sobre a teoria do design inteligente se tornou hoje inevitável. Não dá mais para evitar. Então a terceira estratégia é tentar refutá-la, tentar abafá-la, é tentar denegrir as pessoas que a defendem. Mas é uma teoria que veio para ficar. É uma teoria com bases sólidas, científicas. É uma teoria que se baseia nos fatos e não nos boatos. É uma teoria que se baseia nos conhecimentos científicos mais recentes. Então nada melhor em ciência do que um dia após o outro e um dado após o outro. Então é uma avalanche de dados, são evidências e mais evidências, que mostram a solidez científica da teoria do design inteligente. Então há um desespero geral no quartel evolucionista. É uma teoria que veio abalar 150 anos de completo monopólio da razão do naturalismo filosófico. E a gente quer discutir essa teoria então com vocês. Olha aí que teoria. Teoria que abala o naturalismo filosófico. Os alicerces da ciência naturalista. Uma teoria tão simples, tão minimalista como a teoria do design inteligente, que vem reestabelecer o debate, reestabelecer a verdade. Uma teoria que tem sido atacada como pura religião, fanatismo religioso. Será que é isso? É isso que eu quero discutir com vocês. Eu vou apresentar o meu ponto de vista, óbvio, as evidências, e você vai tirar a sua conclusão sobre a teoria do design inteligente. Então vamos lá, vamos falar sobre essa teoria. Teoria que tem conta revolucionada o mundo. O que é que essa teoria foca? Ela gasta suas atenções no quê? Numa única questão. A causa primeira do universo e da vida. Então a teoria do design inteligente não discute um monte de coisas. e vários e vários princípios enunciados, não. Ela se concentra na questão maior. A gente tem a vida e o universo, não temos? A gente contempla o universo, contempla a vida. A gente não esteve lá na formação do universo e da vida. A gente não tem como voltar atrás numa máquina do tempo. Mas a obra está aqui para ser analisada. Você não viu o artista fazendo, mas você tem a obra que ele preparou, que ele elaborou. Nós temos o universo e a vida hoje nas nossas mãos. E a gente tem ferramentas científicas hoje para ver, olhar o universo e a vida, não no ponto de vista morfológico. A gente não quer mais comparar bicos de passarinhos, gente. A gente quer olhar a vida do ponto de vista molecular. A gente quer ver como realmente a vida está constituída, como tudo funciona, como é tudo orquestrado, qual é o software da vida, quais são as moléculas da vida, quais são os processos que realmente formam o bico e mudam a sua forma e verificar se realmente aquelas evidências que nós vamos coletar através do método científico, da razão, do pensamento, o que elas nos dizem sobre a causa primeira do universo e da vida. E o que a gente quer optar? A gente quer optar por uma causa que a gente não conhece? A ciência não é assim, né? A gente não deve apresentar explicações de coisas que a gente não sabe explicar. A gente quer uma causa conhecida, uma causa que a gente conhece, que a gente sabe avaliar. A gente quer uma causa necessária para a vida e uma causa suficiente para a vida. A gente quer usar o nosso raciocínio, o método científico, através da ciência, do pensamento, das nossas capacidades cognitivas, para avaliar o universo e a vida e fazer a melhor inferência. Certeza a gente nunca vai ter. Mas a gente quer fazer a melhor inferência. A gente quer encarar os nossos alunos e falar, olha, os dados me obrigam a te dizer isso, e não o que eu gosto, o que eu acho mais bonitinho, não é assim? Então, a teoria do design inteligente, ela faz isso, ela quer analisar os dados científicos, quer deixar a sua subjetividade em casa. Então, por isso que a gente tem lá a gente de todas as espécies. Os mais diferentes, o viés, as suas posições filosóficas, teológicas, são diferentes, mas a gente tem ali aquele único propósito de analisar os dados científicos e optar pela causa mais viável. Uma causa conhecida, necessária e suficiente para a vida. Eu gosto de usar esse exemplo. Uma vez eu terminei o curso, uma disciplina lá na Unicamp, dei as notas, uma boa parte ficou de exame, reprovada. Aí eu fui pegar meu carro no estacionamento, era um Audi, preto, turbo, coisa linda, adorava aquele meu carro. E aí eu cheguei lá, gente, tudo riscado, muito parecido com esses riscos aqui, é um risco na porta de um Audi preto. Aí eu olhei aqui e falei, gente, o que foi? Forças naturais ou uma ação inteligente? O que você acha? Eu fiquei ali por horas, olhando meu Audi, chorando, e falei, não, será que eu raspei em alguma árvore? Bati com alguém? Forças naturais? Um acidente? Um acaso? Esses riscos aí? Ou foi um aluno descontente? Muito provavelmente pelas formas ali que eu vi, quase que ele escreveu alguma coisa para mim. E é isso que a gente quer fazer. A gente não esteve lá, não viu o risco sendo feito, o risco da vida, o risco do universo, mas a gente tem a obra, a gente pode analisar, a gente pode sentar ali e fazer a melhor inferência, a gente tem que fazer uma inferência. Forças naturais ou design inteligente? As duas causas universais. Então, outro dia, alguém perguntou, poxa, mas se fica só discutindo evolução e design inteligente? E as outras opções? Não existem, gente. Tudo que acontece, todos os efeitos desse universo só podem ter duas causas. Ou foram as forças naturais, através da necessidade, assim, o dado caiu, você está vendo ali o Einstein, jogando dados. O dado caiu, a gente sabe que é necessariamente, ele teria que cair, foi a ação da gravidade, a necessidade. Ou ele caiu com a face do seis para cima, aí você fala, foi o acaso, não foi o acaso. O acaso, na realidade, é uma conjunção de forças naturais que agiram, que a gente não sabe quantificar. Então, atrito com o ar, atrito com o chão, o vento, então foram forças naturais, é que foram várias, e a gente não sabe quantificar, então a gente chama de acaso. Mas necessidade e acaso é uma coisa só, forças naturais. Então, quando o dado cai, foi uma força natural, ele caiu com uma das faces para cima, uma força, um conjunto de forças naturais que colocaram aquele dado para cima. Mas quando você joga o dado 20 vezes, ele cai 20 vezes com a face seis para cima, e o que você fala? Opa, viciado. Alguém fez uma mente inteligente. Então, a gente sabe, a gente sabe decidir, a gente conhece hoje suficientemente o universo e a vida para decidir entre forças naturais ou uma ação inteligente, as duas causas universais para todos os efeitos que a gente vê nesse universo. E a ciência? Como a ciência tem se comportado, então, em relação a isso? Gente, o que é a ciência? O naturalismo tenta nos confundir, não é? Com várias definições de ciência. Mas ciência é uma coisa só, gente. É o que está escrito aí. Ciência é a busca sem limites ou preconceitos ou pré-definições. A gente não parte de princípio nenhum. A gente não parte do princípio que a Bíblia é verdadeira. A gente não parte do princípio que o Darwin estava certo quando escreveu A Origem das Espécies. A gente não parte do princípio que é só matéria e energia. A gente não parte de princípio nenhum. A gente não quer pôr subjetividade nenhuma na nossa ciência, na nossa busca sem limites ou preconceitos pelo conhecimento. A gente quer encontrar a verdade plena e absoluta. Mesmo que eu não goste daquela verdade, eu quero encontrar a verdade. Não é assim? Ciência não deveria ser feita assim? Pelo conhecimento pleno do universo e da vida. A gente quer encontrar as causas. A gente observa os efeitos, a gente quer explicar o porquê. É isso que a ciência quer fazer. Quando a gente vê o universo, a gente vai, por quê? Por que ele é assim? Quem o fez? Forças naturais? Mente inteligente? Isso que eu chamo de ciência com C. Ciência despreconceituosa. Uma ciência que procura realmente encontrar a verdade, a resposta certa. Tudo que a ciência não é hoje, em relação a nossas origens, é uma ciência com C maiúscula. Nós fazemos uma ciência com C minúscula. Infelizmente, é a verdade. A gente faz uma ciência preconceituosa. A gente parte do princípio que só tem energia e matéria nesse universo. A gente parte do princípio que a evolução ocorreu, que é mais provada do que a gravidade. E ninguém pode contestar. Olha que ciência preconceituosa, subjetiva, que a gente faz. Mas essa ciência, que é a teoria do design inteligente, que é reestabelecer. Uma ciência que avalie as duas possibilidades, as duas causas. Então, a teoria do design inteligente é uma teoria que vem reestabelecer uma ciência com C maiúsculo. Tenta eliminar das ciências os seus preconceitos, as suas pré-definições, as suas amarras, as suas vendas. Uma ciência preconceituosa, a teoria do design inteligente fala basta de preconceito. Vamos avaliar as duas causas. Vamos esquecer essa história de que a ciência já definiu a questão. Não existe nada definido na ciência. Até a gravidade pode um dia mudar. Não pode? Muito bem. E o que a teoria do design inteligente fala também é que a ciência tem sim a capacidade. Dizem que não. Propagam que não. O boato é que não. Mas a ciência sabe detectar design. E design inteligente. Ela tem ferramentas. Por que, gente? Como detectar design inteligente? A ação de uma mente inteligente na ciência. A ação de uma mente inteligente, ela segue padrões definidos e característicos. Ela não segue leis. Ela segue... Ela transcende as leis naturais. Então, quando o cara vai riscar no carro, escreve lá, professor, malvado, danado, me deixou de exame, olha aí o que eu fiz no seu áudio preto maravilhoso. Seguiu alguma lei? Ele usou informação semântica, arriscou de tudo quanto é jeito, meu carro, não foi assim? Leis... E confere à obra uma impressão digital. A gente falou hoje sobre... Falaram aqui sobre a digital, as digitais do criador. São geralmente feitas com o propósito de resolver problemas com eficiência, otimização, usam mecanismos e planos elaborados, que tem como antevidência, resolve problemas antes deles realmente surgirem. Eu estou fazendo alguma coisa e falo, vai dar problema, eu vou resolver isso já de antemão. A gente sabe. Então, gente, é isso aí que a teoria do design inteligente vem fazer. Ela quer responder uma única questão, uma única questão. Qual é a causa mais viável para o universo e a vida? Forças naturais ou uma ação inteligente, consciente, um ser, vários, não sei, mas uma ação inteligente? Forças naturais, será que forças nucleares, eletromagnetismo e gravidade criaram o universo e a vida? Será que eles têm capacidade? Será que existem mecanismos? Existem processos viáveis para que as forças naturais teriam feito isso? A gente quer avaliar isso também através da teoria do design inteligente. A gente não quer só trazer a opção do design inteligente. A gente quer avaliar as duas causas. Então, a teoria do design inteligente pode, no final, chegar à conclusão que o design não é inteligente. Não pode? Pode. Mas tudo indica que o design é realmente inteligente. Por quê? Porque as forças naturais, segundo a teoria do design inteligente, quando nós avaliamos os processos, fora do paradigma, fora das amarras, elas não teriam essa capacidade. A gravidade, uma única força, gerando o universo, forças eletromagnéticas, porque as forças nucleares não contam, gerando a vida, a complexidade da vida, a sua complexidade redutiva, a informação, a periódica funcional? Ou será que a gente tem que realmente nos render as evidências? Então, a ciência e os seus cientistas, segundo a teoria do design inteligente, nós não temos opção. Ah, eu acho que eu vou considerar a teoria do design inteligente. O cientista, ele não tem essa opção de considerar. Ele tem a obrigação. Todo cientista pago, principalmente com recursos públicos, a procura da verdade, ele não tem opção. ele tem a obrigação. Então, todo cientista que não considera a teoria do design inteligente, falta com a sua obrigação, principalmente quando é pago com dinheiro público, de procurar a verdade. Então, olha só que coisa que a gente vive hoje em ciência. Cientistas pagam com recursos públicos pela população de um país, de um planeta, para procurar a verdade, se recusam a admitir uma causa, causa viável, conhecida o suficiente e necessária para a vida. Então, a gente tem a obrigação de considerar as duas causas. E a gente sabe de detectar design? É claro que sim, gente. Você sabe, em arqueologia, esses exemplos são clássicos, eu vou repetir alguns aqui para você, para você se lembrar bem. Em arqueologia, o arqueólogo está lá, escavando, escavando, ele encontra pedras e mais pedras, por que ele não para e não fala achei alguma coisa maravilhosa? Porque ele sabe que aquilo é a ação de forças naturais. Os padrões, as evidências, mas quando ele acha uma flecha, um exemplo muito característico, padrão e muito bom, didático, quando ele para e encontra uma flecha, por que ele fala é a ação inteligente? Porque, gente, foi feita com propósito, com intenção, com design, com engenharia, com otimização. Ele fez aquela flecha, gente, ponte aguda, pesada o suficiente para ser lançada, pesada demais não conseguiria lançar, o peso muito bem calibrado, e ele sabe que ele teria que atirar à distância, que aquela seta teria que furar a pele do animal, então ele fez bem afiada, teria que encaixar e não sair, então ele pôs ganchos ali, então a gente vê, a gente vê ali, design inteligente, a gente vê otimização, propósitos, problemas que ele resolveu de antemão, então a ação, os padrões de uma mente inteligente, fazem com que o arqueólogo imediatamente pare e reconheça que aquilo ali é um produto de uma mente inteligente. Tantos e outros artefatos que ele pode encontrar, ele faz assim, vocês conhecem o exemplo do relógio de Antiquíter, eu gosto demais desse exemplo, aproximadamente em 1900, os pescadores lá lançaram as suas redes e trouxeram do mar esse computador grego, é um computador grego, dois mil anos antes de Cristo, então levaram essa peça para os laboratórios, a ciência, através das suas ferramentas, tiraram microscopias eletrônicas e tudo mais, e o que perceberam ali? Forças naturais? Óbvio que não, isso é uma máquina inteligentíssima, conseguia prever eclipses, movimentação de astros e tudo mais, um computador grego, dois mil anos antes de Cristo, os gregos, gente, eram inteligentíssimos, não cai nessa história não, que os povos antigos eram pouco inteligentes, por isso que escreveram essa historinha aí, porque ele não sabia, não conseguiria entender, gente, eu acho que eles eram muito mais inteligentes que a gente, a gente tem mais conhecimento, estamos perdendo a nossa capacidade de pensar e raciocinar, olha só as soluções que ele encontrou no passado para tantas coisas, um relógio, um computador grego, preciso, então a gente sabe, através da ciência, reconhecer a ação de uma mente inteligente, inteligentíssima às vezes, a gente faz isso no programa 7, outro exemplo clássico da teoria do design inteligente, todo livro da teoria do design inteligente vai trazer esse exemplo, por quê? Porque é óbvio e evidente, gente, a gente faz isso, inclusive, com as nossas antenas do programa 7, gastamos milhões e milhões de dólares pesquisando se tem ET no universo, Carl Sagan disse que teria milhões na galáxia, tanto, você já viu algum? E aí a gente gasta essas antenas, coloca lá, com estratégias, tem softwares que são colocados ali para analisar, para analisar os sinais. Saiu um artigo recente, você vai entrar lá no Fomos Planejados, eu comento sobre ele, a mesma estratégia do programa 7, as mesmas equações e algoritmos matemáticos que são colocados para analisar os sinais do programa 7 foram aplicados ao DNA. Dois matemáticos do Afeganistão publicaram um trabalho recente científico dizendo se você aplica essa mesma estratégia no DNA, o que você encontra? Bing, bang, encontra evidências fortíssimas de uma mente inteligente. Então, é como se você analisasse, se o sinal fosse o sinal do DNA, o que a gente falaria? Nossa, encontramos um ET. E aí um dos blogs naturalistas falou assim, mas, veja bem, matemáticos do Afeganistão, como se a matemática tivesse nacionalidade, como se matemáticos do Afeganistão não poderiam destruir uma teoria. Deus escolheu as coisas para destruir as sábias. Matemáticos do Afeganistão, glória a Deus. As duas causas universais, forças naturais ou design inteligente. Você pega a flecha na mão, já falei para vocês. Como é que você decide imediatamente que isso é design inteligente? Outro exemplo que eu gosto demais, caiu o avião da Air France. Tem o meu professor amigo meu lá com a esposa e o filho, foram-se. Duzentas e quantas pessoas estavam naquele avião da Air France indo para Paris, ele ia passar um mês em Paris. Olha a felicidade com a esposa e filho. Fui outro dia também lá. foi o máximo. Uma mês em Paris. E ele estava indo com a família. Caiu o avião, ninguém sabia, não tinha nenhuma testemunha, não é? E estava todo mundo procurando o quê? Evidências de quê? De forças naturais. Falaram que foi turbulência, um raio que atingiu o avião. Ou uma mente inteligente que derrubou o avião, um terrorismo. E aí descobriram o quê? Que foi uma ação pouco inteligente que derrubou o avião. Então, a gente sabe, a gente consegue, através da ciência, das evidências, decidir entre forças naturais e ação inteligente. A gente faz isso todo dia. Cristal de gelo, você fala, que coisinha mais linda, maravilhosa. Olha, design inteligente. Não, tem leis químicas para os cristais de gelo que formam essa obra de arte aparente. Então, como cientistas, a gente vai analisar isso, parece que é design inteligente, mas não é. Quando a gente vê o nível molecular, a gente conhece as forças eletromagnéticas, sabe que elas têm essa capacidade. Então, aqui a gente sabe, como cientistas, discernir raios. Às vezes, eles colocam esse argumento, veja só, antigamente, a gente achava que era a ira dos deuses, mas a ciência já tirou esses preconceitos, agora a gente já sabe que é tudo forças naturais. Não, porque descobrimos que o raio é força natural, é tudo força natural. Não é. A gente sabe, hoje, investigar, a gente sabe que são forças naturais. Um engano que foi cometido por alguns na sua ignorância de não conhecer o processo não pode justificar um preconceito, um paradigma em ciência. Gente, mas a ciência, então, ela tem essas duas possibilidades, ela poderia trabalhar com essas duas possibilidades, ela tem a obrigação de trabalhar com essas duas possibilidades, mas, em 1859, a gente sabe que o design inteligente foi excluído da ciência. Um homem escreveu um livro, o Parin, Stanley Miller, escreveram uma teoria também para a evolução química, evolução bioquímica, e a ciência muda agora. O que ela faz, então? Ela diz o seguinte, forças naturais, forças naturais são a única causa, não existe outra. Tudo nesse universo é causado por forças naturais. Até a piedade de Madre Teresa de Calcutá. Esse é um exemplo que eu gosto muito de usar. Gente, pode. Final e absoluta. Tudo, tudo é processo natural. Forças naturais, energia e matéria e nada mais. A gente vai explicar tudo com isso, não foi? E a ciência, então, fica cega de um dos seus olhos. A ciência vira um jogo com uma regra magna pré-definida, um jogo de cartas marcadas. A gente deve explicar o universo e a vida em termos de causas naturais. Então, a gente vai no laboratório e entra no laboratório e fala assim, gente, você pode fazer o que você quiser. Pode investigar. Mas a causa, a gente já sabe. Foram as forças naturais. Beleza. Como é que nós podemos fazer uma ciência em que a gente já pré-define as nossas conclusões? É isso que a gente faz. E aí, o que a gente vê de design inteligente por aí? Que são as evidências que são inúmeras. O que a gente faz? O que o Francis Crick disse? Gente, é psicológico. Você tem a ilusão de que é design inteligente. Foram as forças naturais. E por aí a ciência vai. O Richard Dawkins, a gente sabe disso, o que ele disse? É o universo denorex de Dawkins. Eu gosto muito desse exemplo porque eu me lembro da propaganda. Você tem cabelinho branco, também você se lembra. Quem é que se lembra da propaganda do denorex? Olha os cabelos brancos todos aí. Parece, mas não é. Vida e universo são coisas complicadas que têm apenas a aparência de design inteligente, mas foram as forças naturais, gente. Não se iluda. A gente já sabe que foram. Olha só. Preconceito em ciências. E aí, para o Dawkins, a gente dá essa resposta. O que é melhor? Uma ciência preconceituosa ou a sabedoria popular? O que é que diz o povo? O povo diz o quê? Onde há fumaça, há fogo, Dawkins. O Dawkins vai olhar essa casa aí e vai falar, não, gente, é uma aparência de incêndio, mas não está queimando, não. Então é isso que a gente vê hoje em ciências, infelizmente. É uma ciência preconceituosa, ela não vê design, ela não fala sobre design, e ela não ouve design. As universidades públicas, a academia em geral, ela não quer falar sobre isso, com raras exceções e a ilustre exceção do Mackenzie. Mas, gente, como eu falei, em ciências você encobre um dado, você encobre dois, você encobre três, você encobre quatro, você encobre cinco, seis, sete, oito, mas chega uma hora que os dados vazam, transbordam, e a gente não consegue encobrir mais. A gente corre, você vê os naturalistas hoje, corre ali, corre aqui, corre aqui, apaga esse fogo, joga água aqui, mas o incêndio está grande demais, o vazamento é grande demais, o Titanic, fecha, vai afundar, não tem jeito. A teoria do design inteligente tem uma longa história, você vai entrar no formos planejados, tem toda a história lá, todos os personagens, ela é antiga, mas a teoria mais atual, recente, a nova teoria do design inteligente, ela surge ali por volta de 1995, um grupo de cientistas, vendo as evidências que se acumulavam cada dia mais, se reúnem, é um grupo, uma teoria defendida por uma comunidade de pesquisadores academicamente qualificados que ousam desafiar a regra magna e o paradigma predominante. Então eles se reuniram e falaram, gente, não dá mais para a gente ficar dizendo que só foram forças, matéria e energia, as evidências estão aí, então é gente de tudo quanto é área, são químicos, bioquímicos, físicos, são cristãos evangélicos, são católicos, são budistas, são ateus, a gente não pergunta para ninguém o que ele é, na realidade, desconfia, às vezes até descobre, a gente não fala assim, você é batista, presbiteriano, legal, não, você é cientista, você quer seguir os dados, você reconhece realmente que a ciência nossa não é mais aquela, que a gente tem que voltar e seguir os dados, vamos avaliar a vida, então essa é a comunidade de cientistas que se reúne, a maioria são cristãos? São. Por quê? Porque eles gostam da teoria, então o cientista tem um problema, quando ele não gosta da teoria, ele não gosta da teoria, ele não quer saber dela, então é gosto, também é um, não deveria, mas é um parâmetro científico, então ninguém tem nenhum problema com a gravidade, gosto, desgosto da gravidade, eu gostaria de flutuar, não, então por isso que a teoria da gravidade é aceita para todo mundo, mas uma teoria que vá contra o gosto do cientista, o que vai acontecer? Então assim, a teoria é aceita preferencialmente pelos que gostam da teoria, e ela é rejeitada pelos que não gostam, mas gosto não é um argumento científico, acaba sendo, então você fala assim, tem muitos cientistas que não aceitam a teoria, porque eles não gostam, não é porque a teoria não é científica, porque ela não tem argumentos científicos, então é uma preferência que o cientista não deveria estar fazendo, ele está pondo gosto ali, gosto, um argumento usado por cientistas, mas que não deveria ser. Muito bem, e o que a teoria do design inteligente, então ela postula? Eu tentei fazer um resumo aqui para vocês, eu acho que é isso, gente, são três grandes postulados da teoria do design inteligente, ela quer encontrar a causa primeiro do universo da vida, e o que ela diz? Primeiro, ela reconhece que a ciência é fonte de conhecimento, ela reconhece que através da ciência, a gente vai encontrar a resposta certa, a gente vai em direção à verdade através da ciência, a ciência é um empreendimento legítimo, a ciência realmente é uma coisa, é coisa boa, coisa que presta, ela realmente nos... Através da metodologia científica, a gente consegue chegar mais perto da verdade e consegue eliminar mentiras, ilusões, alucinações, então a gente reconhece o valor da ciência e do método científico. E a gente reconhece que a ciência deve obedecer o quê? Paradigmas? Preconceitos? Predefinições? Não, ela deve obedecer somente aos dados e nada mais. A subjetividade, o gosto do cientista? Não. Ela deve seguir os dados. Então esse é o grande primeiro postulado da teoria do design inteligente. Ciência é coisa boa e ciência deve obedecer os seus dados e ninguém mais. Não deve obedecer nenhum Papa, nenhum prêmio Nobel. se 20 prêmios Nobel te disserem disserem alguma coisa e um dado te falar outro, o que você deve fazer? Siga os dados, esqueça os ganhadores de prêmio Nobel. Dois, o design inteligente é uma causa legítima em ciência. Então a teoria do design inteligente, o seu grande segundo postulado, ele reestabelece a discussão em torno do design inteligente. A ciência tem ferramentas, tem capacidade de discernir entre forças naturais e design inteligente e a gente quer fazer com que a ciência veja isso. A gente não quer forçar a barra, mas essa é uma decisão, é uma constatação óbvia na ciência. A ciência que não faz isso faz uma ciência equivocada. Terceiro grande postulado, sabemos e podemos detectar ações inteligentes através da metodologia científica. O design inteligente é uma obsessão científica válida e a gente sabe detectar ações inteligentes. E o quarto grande postulado, na realidade, é uma conclusão dos três primeiros, ele diz o seguinte, a reinterpretação dos dados científicos, ah, o design inteligente não publica, cadê as teorias, cadê as teses, cadê os papers, gente, não precisa. A teoria do design inteligente, ela não é uma nova teoria, que vai se basear em novos dados, é uma teoria que reestabelece o design inteligente, coloca o design inteligente na mesa e diz o seguinte, vamos ler todos os nossos papers que foram publicados. Vamos refazer todas as conclusões agora com as duas opções na mão, porque as conclusões, gente, você vai lendo os papers, outro dia eu vi um sobre um dinossauro, que encontraram aí, com carne, o osso, tem células ainda, tem sangue dentro do osso do dinossauro. Aí o rapaz disse o seguinte, olha, sabemos que as proteínas não duram muito no meio ambiente, toda dona de casa sabe, deixa um peixe fora da geladeira. Sabemos que os dinossauros foram extintos há 70 milhões de anos atrás. E a conclusão qual é? é filtrada pelo paradigma, desqualificada pelo paradigma. A conclusão? Devemos reavaliar a nossa posição sobre a decomposição de proteínas no meio ambiente. Pode, gente. A reinterpretação dos dados científicos via 1.3 se mostra claramente a favor do design real e inteligente como a causa do universo da vida. Então vamos reler os papers da science, da nature, da literatura científica. Vamos colocar as duas opções e vamos ver que conclusão elas nos levam. Mentes inteligentes e conscientes. Única causa conhecida necessária e suficiente para o universo da vida. É isso que a teoria do design inteligente diz. Pegue toda a literatura científica, coloque a opção do design inteligente na mesa e você vai ver que as evidências são esmagadoramente favoráveis à ação de uma mente inteligente na orquestração do universo e da vida. Isso a gente chegou à conclusão porque a gente gosta? Não, porque os dados nos estão dizendo. Eu gosto da conclusão? Sim. Por isso a aceito mais facilmente. Só me ajuda na aceitação, não na elaboração e na finalização da conclusão. E a teoria do design inteligente também coloca três grandes postuladas, pilares, para que a ciência desenvolva em cima desses pilares as suas estratégias para a detecção de design. Vou discuti-los rapidamente com vocês. O grande primeiro pilar da teoria do design inteligente é a complexidade redutível. O segundo pilar é a informação à periódica funcional e o terceiro é a antevidência genial. Três grandes pilares. O pilar da complexidade redutível, você já deve ter falado, já leu os livros do Michael Birra, Caixa Preta de Darwin. O que ele diz? Ele usa a ratoeira de Birri. A vida é assim, gente. É tudo ou nada. É um conjunto imenso de partes que precisariam estar ali desde o início, concatenadas, funcionando sincronizadamente para que a gente pudesse pegar o rato. Porque se você tira qualquer parte daquela ratoeira, se elas não estão funcionando sincronizadamente, se elas não estão perfeitamente ajustadas, de nada serve. Então é um salto quântico imenso para você partir de matéria inanimada para chegar em uma forma de vida. Vida é coisa de profissional. Você tem uma quantidade imensa de máquinas, moleculares, processos, e se você tira qualquer um deles, qualquer um deles, tudo perde a função. Então a vida sem ATP sintase não tem energia. A vida sem ribossomos não tem proteínas. A vida sem membrana dupla camada com uma quantidade imensa de fosfolipídios, muito bem ajustados para resistir a variações de temperatura, ela não se protege. A vida sem canais proteicos nas membranas celulares não tem como se comunicar com o meio ambiente. Então é um tudo ou nada da vida, é a complexidade redutível de Michael Beer. Ele usou o flagelo bacteriano, 46 complexos proteicos. A gente vai falar sobre as proteínas hoje à tarde. E é só o flagelo bacteriano, porque aparecem uns papers aí, refutamos o flagelo bacteriano. É o efeito MacGyver. As peças estavam ali e foram concatenadas, colocadas todas juntas para funcionar. O que é isso, gente? Efeito MacGyver na vida. As peças usando um clips, uma tábua de bater carne. Sabe o que você constrói? Uma ratoeira que pega rato? Efeito MacGyver. Mas não é só o flagelo bacteriano, são todas as maquinarias da vida funcionando sincronizadamente, interdependentes, que você teria que refutar no pilar da complexidade redutível. Isso é impossível. Não há como você construir uma vida lenta, gradual e sucessivamente. Não se iluda, não caia na historinha. Contam por aí. Matéria inanimada não forma vida, gente, por processos naturais não guiados. Vida é coisa de profissional, você tem complexidade, tem que estar com todas as coisas ali funcionando. Hoje a gente sabe que praticamente tudo que a gente tem na vida hoje seria necessário para ter qualquer tipo de vida, mesmo a mais rudimentar que você consiga imaginar. Informação aperiódica funcional. O DNA. Com o projeto em code. A gente descobriu que, na realidade, a informação ali não é só da direita para a esquerda, mas são códigos múltiplos. São mais de oito códigos conhecidos. Você lê a informação da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. A informação é zipada, encriptada. Você pula uma casa para frente, tem informação ali. Você pega partes daquela informação. Por isso que com um código genético de 25 mil genes, nós expressamos milhões e milhões de proteínas. Então, é um código extremamente flexível. É um software que se autocombina para gerar as proteínas que nós necessitamos. Se as condições mudam, ele nocauteia a informação, gera nova informação que já estava lá, revela nova informação. É um código espetacular. É um software. Há semântico, há periódico, mais funcional. Não há lei que possa reger esse código. Antevidência genial. O que é antevidência genial? É a capacidade. Você viu ali, não é? Antevidência genial. Esse aqui é o slide-chefe da antevidência genial. Você viu o problema e, de antemão, você providencia a solução. Eu acho que, de todos os exemplos que eu poderia dar, eu dei uma palestra aqui no Mackenzie sobre isso, o que eu acho mais espetacular é esse. São as aquaporinas. É fantástico. O que ele é? É um filtro proteico. Tem a membrana celular que protege a vida, só que casa tem que ter porta, tem que ter janela, não é assim? Tem que se comunicar com o meio ambiente. Então, você tem um filtro. E esse filtro passa água. Só água. Por quê? Porque é um filtro proteico, é um balé fino de propriedades fisicoquímicas, intermoleculares, que gerou esse filtro. Tem um funil ali, só passa molécula de água. Água, água, água. Pura, cristalina. Mas todo químico sabe que, se passasse água, passaria ácido e a vida estaria aniquilada. A vida estaria aniquilada se esse filtro deixasse simplesmente passar água. Porque o ácido viria junto e a vida estaria aniquilada. A água é um fio de prótons. Mas aí o que se percebeu, gente? Que naquela posição ali específica, onde a água vai passar, é uma coisa frenética. São milhões de moléculas de água por segundo que passam ali. Existe um aminoácido específico, a asparagina, que forma duas ligações de hidrogênio. Olha que linguajar químico maravilhoso. E ele faz assim, clique na molécula de água. Quando a molécula de água passa, ela vira 90 graus e quebra o fio. É como se estivesse cortando o fio de água e aí passa só água cristalina. 100% pura. Pode pegar todos os filtros aí, Brastemp, Melita e tudo mais, que você possa comprar para ter água pura. O melhor filtro de água pura, 100% cristalina, é o filtro da sua célula. Sabia? Que está lá funcionando. Então é antevidência genial. O sujeito que orquestrou esse filtro, falou assim, é um filtro, vai passar água. Que beleza. Foi dormir. No outro dia ele acordou? Não foi? Não acordou não, gente. Foi um dia só. Ele acordou e falou assim, mas vai passar água, vai passar ácido. Problema. Vou ter que pôr umas paragina ali para fazer o clique. Antevidência genial. Como é que processos naturais não guiados, tudo que eles não têm é antevidência. Não tem capacidade de prever problemas futuros. Como é que você pode, de antemão, prever problemas futuros se você não tem inteligência, se você não tem a capacidade, de imaginar o processo ocorrendo na sua mente. A redundância do código genético, você tem 64 códigos e só 20 aminoácidos. Eu não vou explicar muito aqui, porque tem uma palestra também no site do McKinney, você pode fazer um download sobre isso. Mas 64 códigos, só 20 aminoácidos. Que são codificados por mais de um código. Onde erra mais tem dois. Onde erra mais ainda tem quatro. Onde erra mais tem seis. E mesmo quando erra, acaba errando mesmo, sintetiza um aminoácido com as mesmas propriedades fisico-químicas. Você acredita em Papai Noel? Você acredita em duende? Você acha que forças naturais poderiam ter feito isso? Você acha que ganhamos na loteria da vida? Acha, gente. Você acha que você vai ter fé nessas coisas aí? Você acha que eu vou ter fé numa coisa irracional dessa? Obrigado a ter fé nisso? Não. Eu não. Se você quiser, sua opção. Eu não me recuso a acreditar que um processo de extrema inteligência como esse, com antevidência genial, tenha sido feito por forças naturais não guiadas, por forças eletromagnéticas. Você nasceu, você sabe muito bem disso, mas você chegou o espermatozoide no óvulo da sua mãe, né? O que aconteceu? Ele tinha que furar, então tem um coquetel de enzimas para furar a primeira, tem um coquetel de enzimas para furar a segunda camada do óvulo, tem ATP sintase, tem mitocôndrias ali, que são as baterias, para movimentar o flagelo do espermatozoide. Depois que furou o primeiro, tem que endurecer o óvulo, senão se furar o segundo, você não nasce. Não é assim? Aí tem toda uma cascata de processos bioquímicos que endurece a camada do óvulo. Antevidência genial. O sujeito que orquestrou a vida falou assim, esse espermatozoide está ótimo, está correndo, maravilhoso. Está furando a primeira e a segunda. Mas furou um outro do outro. E se furar um outro do outro lado? Quem é que tem essa capacidade de imaginar o processo? E se furar um outro do outro lado? Gêmeos? Não. A vida está aniquilada. Gêmeo não é assim que nasce, né? Dois espermatozoides furando o mesmo óvulo. Não é. Então, eu vou ter que endurecer essa camada. Então, vamos fazer um processo aqui de endurecimento. Antevidência genial. Então, gente, é isso. A teoria do design inteligente, acho que já falei demais, ela diz o seguinte, a ciência tem a capacidade de detectar design. A gente deve fazer isso, a gente tem a obrigação de fazer isso. A gente tem ferramentas, a gente tem pilares, a gente tem propostas, a gente tem metodologia para fazer isso. Coloque o seu efeito lá, veja o que ele tem de complexidade redutível, informação aperiódica e antevidência genial. Calcule o QI do seu efeito. Se o QI for zero, é forças naturais. Se o QI for maior que zero, quanto maior o QI, maior a evidência, e a inferência fica melhor para uma mente inteligente. E a gente vai calcular o QI do universo da vida, gente? É infinito. É um QIzão. Maravilhosão, grandão. Como, então, não admitir que uma mente inteligente... Porque você não gosta? Porque você comprometeu a sua alma na teoria? Porque você já falou para os seus alunos que foi a evolução? Porque os livros de biologia são todos evolutivos? E a gente vai ter que jogar fora? Não. Siga os dados. É uma guerra, não é? E o que eles dizem? Teoria do design inteligente, então, é o quê? É? Não é ciência? É? Religião. Parte de algum princípio bíblico? Um princípio que o Deus, os céus e a terra? Não. Usa a Bíblia como o livro-texto? Não. A gente faz ciência. Óbvio que, como cristão evangélico e criacionista de terra jovem que eu sou, a pior espécie que existe. Eu gosto da teoria, mas eu vejo que a teoria não se baseia em nada, em nenhum preceito religioso, não parte de nenhum princípio religioso, não parte de... Óbvio que ela aponta para o criador bíblico. Sim, por isso que ela é tão detestada, e não refutada, mas detestada. Conspiração de fundamentalistas contra a ciência? De jeito nenhum. Eu, como cientista, gosto da teoria do design inteligente, porque ela me permite fazer ciência com C maiúsculo. Eu não quero fazer ciencinha, com C minúsculo. Uma ciência preconceituosa não cabe comigo. E eu sou rebelde, sou Paulo, eu saio cortando a orelha, vocês sabem disso. E eu vou cortar a orelha do naturalismo filosófico, não tem jeito, porque eu não me recuso a fazer uma ciencinha pequenininha, preconceituosa. A gente, a teoria do design inteligente, não é um fundamentalistas contra a ciência, não. É um bando de loucos, maluco, beleza, que quer reestabelecer a verdade científica, que vai contra o establishment, a academia, mas a gente vai defendendo a ciência, defendendo uma ciência com C. argumentação tipo, porque eu não sei, eu ponho Deus lá, não. É porque eu sei, eu coloco uma ação inteligente. Nega a evolução? A gente compara. Sim, claro, é a teoria, é a outra opção. A gente tem como obrigação comparar e ver se ela é viável ou não. Olha, não faz testada e refutada? Claro que ela pode ser. Eu vou pular aqui, acabei meu tempo, mas... Argumento da ignorância, não, baseado nos conhecimentos científicos, mas... E é o que eles faziam, né? Eu falei para vocês, antes eles tentavam evitar o debate. Agora eles tentam refutar e desmoralizar os defensores da TDI. O Marcos é isso, o Marcos é aquilo, o Richard Dawkins é uma sumidade, um cara extremamente inteligente, fala tudo direitinho, e todo mundo que aceita a teoria do design inteligente, da noite para o dia, vira um completo ignorante. Então, olha aí o Marcos falando nas universidades brasileiras. Mas não se iluda, gente. A teoria que está por aí, o paradigma que está por aí, não é baseado em bases sólidas. É retórica, é propaganda, é uma evidência morfológica, é uma coisa que foi construída em cima de uma posição filosófica, os dados são mínimos, o registro fóssil não comprova, a bioquímica não comprova, a química não comprova, a própria biologia não comprova mais. E a teoria do design inteligente vem aí, né? Como um verdadeiro... Como é que chama isso mesmo? Furacão. Não é tsunami ou outro, que é o tornado, né? Muito bem. Então, mente inteligente, única causa conhecida, necessária e suficiente para o universo e a vida. Vou terminar com essa do Stephen Hawking, que eu assisti no Discovery Channel, falei já isso aqui uma vez, que eu considero a TV recorde do naturalismo. E aí ele disse assim, olha, por que eu não preciso da hipótese de Deus? Não sei se você já viu esse documentário sobre o Hawking. Ele disse assim, olha, não preciso da hipótese de Deus, porque eu sei ciência, eu sei que o universo, para fazer o universo, você só precisa de energia, matéria e... Ele adicionou uma coisa nova lá, espaço. No caso do Big Bang, né? Aí eu gosto de dizer, o Hawking, como físico, você é um péssimo cozinheiro de universo, porque esqueceu o fermento, gente, esqueceu a farinha, a informação. Sem informação, a gente não faz universo nenhum. sem leis matemáticas extremamente bem arquitetadas e ajustadas, o ajuste fino do universo, das 19 constantes universais, você não forma o universo. Sem o código da vida, do DNA, você não forma o universo. Sem informação, não tem universo nenhum. Matéria, energia e espaço, nada sem informação. universo e vida, design inteligente, a causa conhecida, necessária e suficiente. É só o Marcos que está falando isso aqui para vocês? Não, gente. É uma teoria que cresce pelo mundo inteiro. Todo lugar que você vai... Outro dia teve um chat aí com os principais ganhadores de prêmio Nobel, ainda vivos. A pergunta número um é, o que o senhor acha da teoria do design inteligente? Então, é uma legião de cientistas do passado e do presente que estão se rendendo aos dados. Tem um livro, falei sobre ele, o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Vai lá, você vai ter... Tem vários capítulos sobre a teoria explicando melhor o que eu falei aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Este foi o Maqueventos de hoje. Nós ficamos por aqui. Mas não deixe de acompanhar a nossa programação digital 24 horas no ar. E até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho